Olá seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal no vídeo de hoje eu vou te mostrar como recuperar mensagens apagada no whatsapp que você recebeu aí mensagem de texto imagem e até mesmo áudio ok se essa dica te interessou aí já deixa aquele like para fortalecer o canal se não é inscrito se inscreve aí e ative o sino para todos para você não perder nenhum vídeo que sair aqui no canal toda semana eu trago dicas e truques para você ok tenho certeza que você já recebeu mensagem você não conseguiu ler ela apagou e você ficou doido para para ver aquela mensagem vou deixar na descrição do vídeo aí o link do aplicativo que a gente vai estar usando aqui hoje vai lá baixa aplicativo e volta aqui para o vídeo para continuar o aplicativo é esse aqui abrindo pela primeira vez você vai clicar em aceitar e você clica na setinha aqui chegando aqui você vai adicionar qual mensageiro que você quer que ele recupere a mensagem apagada é que no caso aqui no whatsapp a gente vai utilizar o whatsapp normal aqui beleza vou selecionar o whatsapp aqui aqui e adiantar clica na setinha aqui e de novo na setinha clica de novo para frente aqui em cima você tem que ativar para ele recuperar vídeos áudio e imagens também clica aqui em ativar você clica em permitir pronto é só clicar na certinha e ok aqui no vizinho é o layout dele basicamente é isso aqui quando a pessoa te mandar mensagem e apagar automaticamente vai aparecer nessa primeira linha aqui tá ok essa segunda aqui desse clipe zinho aqui são as mídias deletada que vem para cá e esse terceiro aqui são os status caso você queira baixar o status dos seus contatos é só clicar aí e baixar tá ok eu vou mandar uma mensagem no meu outro whatsapp para o meu número aqui e vou apagar para a gente ver se vai realmente funcionar ok bom vou digitar aqui Helio Figueira vou botar aqui teste tá ok eu enviei as duas mensagens agora eu vou apagar elas apagar a primeira para todos ok vou apagar a segunda também para todos pronto a mensagem foi apagada aqui para mim tá ok eu vou lá agora no outro whatsapp para conferir bom realmente a mensagem foi enviada porém foi apagada a mas agora eu quero saber o que foi que a pessoa me mandou aqui você vai abrir o aplicativo aí e pronto basicamente já vai aparecer aqui mensagem apagada mas é só você entrar aqui e as duas mensagens aí ó Helio Figueira essa mensagem foi apagada bom a dica de hoje foi essa se você gostou deixa aquele like aí se você não é inscrito se inscreve embaixo aí e ativa o sino para todos para você não perder nenhuma dica aqui do canal tá ok valeu e até o próximo vídeo